Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida assim como a minha e de todos os que nossos. Pessoal, olha só no meu retrovisor, olha ali ó, no meu retrovisor o nascer do sol ali ó, tá vendo aqui? Nesse de baixo é mais bonito de ver ainda, você sabe que vem? Vou falar pra vocês, comecei hoje dentro, madrugadinha, escuro ainda, aí eu tô vendo o sol nascer mesmo, é bonito né? Que delícia vem assim ó, no retrovisor, na imagem, ali é assim ó, tá vendo a câmera aqui? É muito show. Tô escutando ó, lembra que eu falei que eu ia ler a bíblia inteira né? Aí agora eu descobri um jeito. Como quando eu paro de eu rodar, a gente tá muito cansado e não consegue se concentrar pra ler né? Porque tá querendo dormir, deixa eu tirar aqui, pausar. A gente tá querendo dormir né? Aí a gente ia... Aí eu tava tendo muita dificuldade pra conseguir ler, sabe? Aí eu baixei ela no Spotify, inteira. E... Vou ouvir, entendeu? Aí todo dia de manhã eu faço um devocional E coloco ela ali. E aí eu vou por uma hora, duas horas, mais ou menos enquanto eu tô rodando aqui, eu vou escutando, sabe? O melhor foi isso que eu fiz. E eu não tava dando conta não gente, não tava conseguindo não. Bom dia. Passando o cartão do pedágio. Vou falar uma coisa pra vocês. Na subida o rapaz colocou no cartão o pedágio que deu pra mim subir e praticamente vai dar pra mim quase que descer tudo. Não sei se ele se enganou nas contas lá o que que foi, mas sei que ele colocou o pedágio bem a mais. Aí agora na descida eu tava com o cartão pronto pra descer, né? Aí, que sobrou. Aí o... O rapaz... O Ricardo lá falou, né? Só não tem que pôr o pedágio. Eu falei, mas cara, como é que vai pôr o pedágio se eu... Nós não falamos nada do pedágio? Não é o valor cheio? Aí ele falou, é o valor cheio, mas é, é, mas a gente tem que descontar o pedágio porque senão... A empresa levou uma multa agora nesse tempo aqui. Agora esse aqui é enorme porque não tava pondo o pedágio. Aí eu não entendi, foi é nada. Sem que lá se foi, mais quatrocentos e pouco no cartão novo que tá ali, ó. Gente, agora... Não é perdido, né? Não é perdido porque... Ainda bem que esse cartão não expira, sabe? Tem uns cartão que o pedágio expira, depois você descarregou... É a zera. Agora... Agora tá baixando a neblina, ó. Então, ficou bom. Lá pra trás, eu... Você não enxergava nada, além daquela... Tá, névoa branca, assim, da frente, né? Deixa eu ver... Aqui pra cá tá melhor de andar, lá pra trás, lá pra pular do... Do data, lá. Os pedaços tá feio, hein? Você pira tudo, menino. Você sai pulando. Hoje eu não vou parar nem pegar abacaxi, nem abacaxi não parei pegar hoje. Que eu tô... O horário apertado, apertado mesmo. Hoje não é o dia que não tem... É só uma paradinha, pega um cafezinho, sobe aqui... E não tem nem parado com o almoço. Então, o agendamento tá pra hoje. E eu tô... Um pouquinho longe. Mas vai dar certo. Continuamos a nossa viajada. Eu falava coisa pra vocês, eu vou parar ali pra mim... Esvaziar a bexiga. Porque eu vim tomando uma... Garrafa de um litro... Vamos ver? 1,8 aqui da garrafa. Uma garrafa rola desse, marrão. E agora eu tô explodindo. É uma parada pra mim. Não sei se eu vou comer aqui ou se eu como lá no Juninho. Não posso comer lá no Juninho. Apesar que lá no Juninho tá em duas horas. Não vai ter. Achei que a gente ia engolir alguma coisa por aqui mesmo. Senão eu vou acabar comendo besteira pelo caminho. De novo. Né, moçada? Rodorré, deposto a carom. Tem lavador nesse posto e diz que é bom. Gente, eu vou lavar aí pra mim ver se é bom mesmo. Quanto diesel? Vídeo vai ser 10, 4, 79. 4 reais e 79 centavos. Ah, uma vez, lembra que eu parei naquela borracharia lá que deu, que deu o pneu do televisão e eu parei lá pra arrumar? Não estão lembrados? Não. Não parei lá pra arrumar? Não. 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 Só um lugarzinho mais pra dar saída já. Né? Só um lugarzinho mais pra dar saída pra dar almoçar. Cara, eu amava fazer isso aqui, ó. A noite no escuro, ó. Subindo na cara, vou lá pra mim. A serrinha do Marília. A serrinha do Marília, minha gente. O pessoal da Magno do Pramosco. Mãozinho, eu virei o motor. Gostei? Só uma cutuquitinha no freio. Sendo leve. Pra não fumaciar as rodas. Que as lona é nova, né? Fumacia. Ou nem... Olha, ele se maceou mesmo. Essa coisa do Mono Nova Recupião Né? Passei a grudo Olha já Agora já vamos de boa Ei moçada, tô cansada hoje Gordei, cansada hoje Mas são 11h54 ainda Então eu tenho que chegar ali no No Castro Pra efetuar uma descarta Ai, Deus adianta só que descarregasse eu hoje Nem que fosse à noite Pra mim poder 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 ir pra casa, né? Tá em casa amanhã Fazeira Fazeira, tem um monte de coisa pra fazer Fazeira, tem um monte de coisa pra mim Fazeira, tem um monte de coisa pra mim Porque eu quero ver, mãe Fazeira, tem um monte de coisa pra mim